Oi, é a Tamiris do Resenhações e hoje a gente vai falar sobre as melhores continuações de 2019. Esse ano vão sair 4 vídeos de retrospectivas de melhores do ano. Melhores continuações, melhores quadrinhos, melhores fantasias e melhores do ano. No Melhores Fantasias são só livros iniciais, nas continuações só continuações, nos melhores do ano não tem nem continuação, nem livros iniciais de fantasia e também não tem quadrinho em nenhum desses porque tem em vídeos só de melhores quadrinhos, tá bom? Então vamos lá com as melhores continuações lidas neste ano. Vou começar com alguns tchês nesse ano aqui no canal, se você é folhacido aqui, desculpa, você vai ter que ouvir falar desses livros de novo, eu sinto muito, logo mais a gente já fala sobre os livros diferentes, tá? Preciso falar sobre a continuação de Strange the Dreamer, Mews of Nightmares, da Lennie Taylor. E no começo do livro eu fiquei um pouco assim porque parecia que ela não ia responder nada. E aí de repente essa mulher abriu a válvula das respostas, e ela começou, começou, começou a responder em mais coisas e trazer mitologia, apresentar coisas que a gente não tinha pensado sobre esse mundo. E quando eu vi ela tava conectando os universos dela com a outra série, feita tipo Macioso, deu um final incrível pra essa duologia. Então assim, quer continuação boa? Pergunte a Lennie Taylor como fazer, pois Muse of Nightmares foi sensacional e eu espero muito que chegue no Brasil ano que vem pra vocês poderem conferir também, já que o Insane Soñador foi publicado por aqui esse ano. Outra continuação sensacional que eu li em 2019 que achei que não ia dar boa, porque o segundo livro eu não gostei tanto assim, que foi Gêmena. O Visite coroou pra mim, da Illumina e Files como uma das minhas séries de ficção científica favoritas. Eu adorei esse livro, é incrível como os autores conseguiram trazer novos personagens, juntar todos os personagens dos outros dois livros, dar destaque pro nosso personagem principal e talvez vilão aqui nessa história, juntar tudo, amarrar tudo, explicar tudo e fazer esse livro ser excepcional. Não tenho mais o que dizer, é só isso que eu tenho pra dizer sobre o obsídio. E eu fiquei muito feliz que eu reuni a coragem pra desbravar essa série no momento certo e que eu concluí ela em 2019. Outra continuação e livro final que precisa estar neste vídeo é Reino de Cinzas da Sarah J. Maes. Trono de Vidro é a série que me acompanha desde o meu primeiro ano no Booktube. Eu li todos os livros dessa mulher publicados no Brasil, eu resenhei todos os livros aqui no canal, Eu tenho certeza que eu influenciei muitas pessoas a ler Trono de Vidro ao longo do caminho. Eu fiz muitos amigos por causa de Trono de Vidro nesse mundo literário. Eu até hoje incomodo um monte de gente pra ler e entro em discussões e parará. E eu acho que, claro, que se hoje eu voltar e eu ler os primeiros livros, eu vou encontrar muito mais defeitos. Porque a Tamiris que começou a ler Trono de Vidro lá atrás não é a mesma Tamiris que tá aqui hoje. Tem centenas de livros de fantasia entre o eu de hoje e a Tamiris que começou a ler Trono de Vidro, mas Reino de Cinzas foi o livro que coroou essa série, que finalizou tudo, que amarrou todas as pontas. Eu tava com expectativas medianas, porque eu não tinha gostado tanto do último livro. Foi Império de Tempestades. Eu tinha me decepcionado com algumas decisões da autora. E aqui eu acho que ela entregou um final sólido, um livro gigante, mas um livro que entregava o que a gente precisava ver, com desfechos legais pra todo mundo. Ela juntou todo mundo, ela deu desfecho pros personagens, ela deu atenção pra todos eles na história. E isso fez a diferença que essa fosse não só uma boa continuação, mas também um livro final excelente. Eu não posso falar de continuação sem falar desta série maravilhosa. Eu achei que eu ia ler só Portando a Belisca esse ano. Depois a Morro Branco anunciou Céu de Pedra. Eu fiquei muito, muito, muito feliz e consegui encaixar com uma leitura de desenho. Essa série aqui da NKG MC, que começa com a Quinta Estação, ela é uma série que cada livro tem uma cara diferente na hora que você vai ler eles, tá? E isso é muito importante você saber, entrando pra série, porque o primeiro livro ele vai ter três perspectivas. Você vai acompanhar três personagens diferentes, em três momentos diferentes da vida. E aí você tem um grande plot twist na história, nesse mundo, que ele é muito diferente, ele é muito estranho. Ele é um mundo onde as pessoas que têm algum tipo de poder aqui é oprimida. É um mundo onde a Terra tá toda quebrada, tanto que se chama, né? A Terra Partida, o nome da série. É um mundo que parece o nosso, mas que tá perturbado por essas estações. E aí no segundo livro você recebeu uma revelação, você já tá olhando pro livro de outra forma, o que que a autora vai trazer. Aí ela traz informações científicas sobre esse livro, que são muito legais. E aproxima, em Portão do Obelisco, a história muito mais da nossa Terra, o que é muito legal e traz a motivação desses personagens. Pra em Céu de Pedra, ela trazer novamente duas perspectivas de duas personagens diferentes, que estão indo em direção uma da outra, que vão colidir, que têm objetivos muito semelhantes e que... Mas que acima de tudo a gente precisa entender onde tudo isso começou. Então a gente volta flashbacks do passado, pra entender como esse mundo se formou. Então cada um desses livros tem uma fórmula, a Inika Jameson é uma mestra pra escrever, os livros são sensacionais, é uma das histórias de fantasia mais diferentes aí. Eu ando muito enjoada de séries tradicionais, no Beabá, na Jornada do Herói, e ter conseguido encontrar uma série que foge muito disso me deixou muito feliz. E as continuações excepcionais. A próxima continuação que eu vou falar pra vocês, infelizmente, não foi publicada no Brasil ainda, nem o primeiro livro, quanto mais a continuação, que é da Cage, do Pierce Brown. Eu li tanto Iron Goat quanto da Cage esse ano, foram leituras sensacionais. Se você é um leitor Pierce Brown, se você leu Fúria Vermelha, se você leu a trilogia Red Rising, e você está ansioso pra essa publicação no Brasil, segura, porque ela não vai acontecer tão cedo, aparentemente. A Globo já deixou muito claro que ela não tem intenção de publicar esses livros aqui. E se a editora do autor não quer trazer, precisa que outra editora tenha vontade de fazer isso, como é uma continuação do mesmo universo, com os mesmos personagens, a coisa fica ainda mais complicada. Então, se você consegue ler em inglês, acho que é uma boa ideia você fazer isso, que foi o que eu fiz. Dark Age é, de longe, o melhor livro do Pierce Brown. É um livro robusto, é um livro cheio de sentimentos, é um livro sombrio, e ao mesmo tempo é um livro que termina num tom de otimismo, que você fica, como assim, eu passei por tudo isso pra terminar sentindo isso, sabe? E eu tenho muito medo do próximo livro, porque eu acho que vai ser quando a gente vai finalmente se despedir desses personagens pra valer. E eu tenho a sensação que a gente vai ter que se despedir de vários deles pra valer de verdade, porque eles vão nos abandonar para sempre. Mas assim, gente, é um livro fenomenal, e se você consegue ler em inglês, se você gosta desse autor, faça esse investimento, porque a gente não tem a menor ideia de quando esse livro vai vir pro Brasil, se ele vier para o Brasil. O próximo livro é um livro que, aparentemente, as pessoas não consideram continuação, mas é uma continuação que está listada lá como livro 2 dessa série, que é A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada, da Beck Chambers. Por que eu sei que as pessoas não consideram a continuação? Porque foi um dos livros mais errados que apareceram no meu bolão de melhores do ano. Gente, a melhor continuação tá aqui. É o meu livro favorito da Beck Chambers até agora. Eu adorei A Longa Viagem, mas esse aqui me ganhou de uma outra forma. É o primeiro livro que fala muito sobre representatividade, esse segundo fala sobre pertencimento. Esse livro acabou conversando melhor comigo, e eu me apaixonei por essa história, que é muito simples, e ao mesmo tempo ela conseguiu me dizer muitas coisas. Aqui a gente vai acompanhar a inteligência artificial que a gente conheceu em A Longa Viagem, e a Beck Chambers tem esse dom de apresentar as histórias num tom de ficção científica clássica, e ao mesmo tempo trazer a modernidade de trabalhar temas importantes, notemporâneos dentro da história, e eu fiquei muito feliz com essa leitura, e realmente tô com o meu coração, e pra mim é uma continuação excelente desse ano. E o último livro que eu vou comentar neste vídeo é a Senhorita Octavia Butler, Com a Palábola dos Talentos. Segundo livro dentro da série Sementes da Terra, eu li o primeiro livro ano passado, e teve na minha lista de melhores do ano, e esse livro aqui tinha que estar aqui, eu não tinha falado de Octavia Butler ainda, mas Octavia, ela... Todo ano eu tenho lido muito dela, esse ano eu li três livros dela, mas esse livro aqui, ele veio com uma proposta diferente do primeiro livro, que me surpreendeu, eu não sabia que ele iria ser tão diferente, e ele expandiu as discussões pra um teor político e religioso, que a gente não tinha visto dessa forma no primeiro livro, e eu fiz uma resenha onde eu falei bastante sobre as minhas percepções sobre esse livro, sobre muitas das cenas fortes que a gente tem aqui, que deixam a gente desconfortável, mas que são importantes pra gente entender. Octavia sempre escreve sobre temas importantes, se você não conhece essa autora ainda, não leu nada dela, eu super recomendo que você use 2020 pra fazer isso, todas as séries delas são incríveis, mas a minha recomendação vai ficar sempre mais com Kindred, e com essas séries Sementes da Terra, se você tá buscando uma distopia adulta, diferente, e vai falar sobre assuntos muito importantes, que a gente tá discutindo aí, no nosso tempo contemporâneo. É isso, gente, estão aqui as minhas continuações adoradas desse ano, que alegria poder conversar com você sobre isso. Eu tava falando ontem com as meninas que vieram aqui, a Leia e a Joy, que esse ano tinha sido um ano de continuações pra mim. Essa lista a princípio tinha 12 títulos, e eu diminui pra 7, porque eu queria... 7 ou 8, porque eu queria dar uma enxugada nela. Eu não repeti tanto alguns livros que já iam aparecer em outros vídeos. Eu fiquei muito feliz com as leituras que eu fiz esse ano, e infelizmente eu não comecei tantas séries boas esse ano, mas eu dei continuidade a muitas, e finalizei muitas, e isso é bacana também. Eu quero saber de você qual foi a melhor continuação que você leu esse ano, se você leu algum desses livros que eu mostrei aqui, ou qual deles você tá esperando aí pra ler. Não esquece que tá saindo vídeo todo dia aqui no canal, de retrospectiva, pra você ficar sabendo aí quais foram as minhas melhores leituras de 2019, em vários âmbitos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!